Olá, meu nome é Samira, eu sou uma das professoras do clube e estou aqui para fazer um convite para vocês. As aulas de hidroginásticas já começaram. Elas acontecem de quarta e sexta às 5h10 da tarde. Vem para cá! Fazer hidroginástica melhora a sua qualidade de vida, aumenta seu condicionamento cardiorrespiratório, melhora sua musculatura, aumenta sua flexibilidade e o risco de lesão é muito baixo. Então, tem só benefício, além de ser muito refrescante. Vem para o BTC!